Didi! E agora? Oi! No meu coração, cara, só tinha essa carta, você tá ligado, né? Ô, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Se eu tivesse outro, você sabe que eu jogaria. Eu sei, eu sei. Se tivesse o mais quatro, por exemplo. Com certeza. Ô, Gelli, vai, você tá com muita carta, joga aí, velho. Ah, eu tô com pouca, tá certo. Ah, já que você tá com pouca, então não precisa jogar, né? Boa, moleque. Isso aí, parceria sempre, cara. Ah, agora você quer parceria, né? Entendi. Tá certo, velho, tá certo. Putz. Ai. Nossa, só sei só. Muito obrigado, cara. Pronto, agora você pode jogar. Foi bem legal mesmo. Vai lá, joga aí, vai. Eu vou, cara. Obrigado, Nel. Você é muito generoso. Tamo junto. Ô, Gelli, você tem o deck inteiro aí. Pode jogar de novo. Eu acho que alguém, né, comemorou antes do tempo aí, cara. Pode trocar, pode trocar. Troca aí, troca aí. Ah, mano, eu pegava o do bot só de sacanagem, cara. Vai, Gelli, troca. Ah, arregou, mano. Arregou. O cara arregou, Didi. Calma, amiga. É só uma questão de estratégia, amigo. É só uma estratégia de questão só. Tamo junto. Ih, Didi. Foi mal, cara. Ah, não, mano. Você não fez isso, não, cara. Ih, Didi. Foi mal, cara. Perdão. Ah, ô, mano. Tô nem aí. Bora lá. Desafio. É nóis. Não! Ganhei. Não! Não! Eu pensei que você não ia desafiar, cara. Eu pensei que você não ia desafiar, cara. Vai lá, de louco. É nóis. Só por isso agora eu vou arregaçar o Vinicius, cara. Vai lá. É você agora. Valeu, amigo. É nóis. Vamos lá. Joga aí de novo, então. Mó 7-1 esse Vinicius, mano. Cê é louco. Pô, eu pensei que você ia cair no fake, mano. Putz, que merda, velho. Mandou um fake ali. É nóis. Esse bote aí não pode jogar, não. Esse bote aí, maldito. Ai! Toma do gelo. Boa, moleque. Toma do gelo. É, esse aqui é nóis. Beleza. Tem colhões aí, ó. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Toma mais seis. Ai, que delícia de deck, cara. Rapaz, eu só falo que eu não tenho certeza. É tudo questão de estratégia. Relaxa, Didi. É tudo questão de estratégia. É nóis. Didi, cê quer ver a estratégia? Aqui, a estratégia aqui, moleque. Nossa, mano. Pô, mas cê sabe que nem me prejudicou, né? Eu sei. A estratégia aqui. Estou de boas. Mostra aí. Ah, isso, Jair. É isso que eu queria. Ah, não, Gelon. É isso que eu queria, cara. É isso aí, Jair. Brincadeira, mano. Cê é louco. Essa é a estratégia que eu queria, moleque. Boa. A gente ajuda os caras e acontece isso, mano. Relaxa a estratégia aí, Jair. Relaxa aí, molecão. Vai dar tudo certo, Didi. Vai dar tudo certo. É nóis. É nóis. Vai dar mesmo, Didi. Eu confio. Não, bot. Não, não, Didi. Não, não, Didi. Não, Didi. Que bot maldito. Foi gastar mais dois comigo, seu trouxa. É nóis. Cara, lixo. Ah, eu gosto muito do Didi. Vem cá, Didi. É nóis. Tamo junto. Ah, véi. Olha isso. Os caras são muito na moral, véi. Olha o seguinte, bot. Joga você aí, parceirão. Tamo junto. É nóis. Eu não quero jogar mesmo? Ah, esse bot. Ah, beleza. Ô, Jelly. Então é tu, moleque. É nóis. Vai lá. Valeu, molecones. Tamo junto sempre. Ai, ai, ai. Como é bom, você me dá a luz. Ô, Vini. Olha o seguinte. Joga aí, cara. O azul sabe que o azul é a cor do mar, né, cara? A cor dos meus olhos. Azul é a cor dos meus olhos, é. Ô, Jelly. O que aconteceu aí, cara? Tá gostoso de comprar, mano. Tá legal. Legal pra caramba. Tá legal pra casa, amigão? Tô querendo levar tudo. Ô, no. Ô, no. Ô, no. Caramba. Cliquei na última hora, mano. Quase que eu fui punido. E agora? Qual carta será que eu tenho na mão, hein? Pera, a divisão. Ah. Caramba. Por que que você fez isso, cara? Eu jurava que eu já tinha entregado, velho. Na moral. Por que, mano? Você fez isso, cara? Joga de novo, velho. Então, vai. Obrigado. Pô. Foi maravilhoso, cara. Foi daqueles amigos que a gente guarda no fundo do peito, né, cara? É nóis, moleque. Você também tá aqui, ó. No fundo do meu peito. Tu é especial, cara. Obrigado. Já sei o ponto fraco do Didi, mano. Sabe mesmo? Sabe que o ponto fraco é você, né, cara? Você é especial. Que delícia, cara. Ah, moleque. Ô, Didi, compra mais um pouco aí, Didi. Compra aí, fazer um favor. Não, e pior que o maldito só joga a cor que eu não tenho e o número que eu não tenho, mano. Como que ele sabe o número que eu não tenho, cara? Porque ele pode jogar a cor que eu não tenho, mas se eu tiver o número, eu posso jogar. Que maldito, cagão. É verdade. Você tem razão mesmo. Tem muita razão mesmo, cara. Fazer o Vini ficar quieto aqui. Não tem problema não, cara. Isso, faz o Vini ficar quieto. Eu sei, cara. Eu sei que não tem problema. Mano, o Gelli, o Gelli, ele joga o set com o set na mão. Moleque burro. Eu sei disso. Tem um moleque burro, velho. Moleque burrão, né, cara? Pô, é muito burro, velho. Burrão, né? Sorte que eu não troquei com o Gelli, cara. Fui esperto. Que estratégia, cara. Aham, sei bem a estratégia. Do estratégia, cara. Relate, cara. Ah, que merda, velho. Ih, não tinha o verde. Putz, cara. Pena que eu comprei a primeira, hein. É, deu sorte, deu sorte, cara. Deve ser um cara muito sortudo mesmo. Obrigado. Parabéns. Ih, será que você tem de novo? Ih, será que eu tenho, velho? Ah, de novo não, velho. Se não deu certo os números que eu não tenho, cara. Essa daí tava na minha mão. Ah, olha isso. Pô, olha esse jogo, cara. Migoujo, não fica assim não, cara. Fica assim não, tamo junto. Tá no fundo do meu coração, velho. Tá bom, vou ficar assim não, pode deixar. Olha como ela vai, olha como ela vai. Ai, ai. Eita, eita. Beleza, eu queria comprar mesmo, cara. De boa, relaxa. Era essa a minha impressão. Ô, Gelli, vamos lá. Vamos ferrar o vinho. Vai lá, você gosta. Comprar até sair mais quatro, amigo. Ih, não precisou, não. Ai, meu Deus do céu. Ó, não esquece que o jogo vira, hein, filho. Muito bom, cara. Tudo que vai onde a volta, hein. Tudo que vai onde a volta, hein. Volta mesmo. Aham, vai lá. Vamos bater essa cor que eu sei que o Gigi não tem. É, mas agora você errou o número, otário. Ai, desgraça. Ai. Hum, que delícia, cara. Desafio, quero ver ser homem. Quero ver ser homem. Quero ver ser homem. Quero ver ser homem. Perdeu, mano. Ai, que delícia. Dez cartas, bicho. Ué, não eram quatro cartas? Por que que você ganhou seis, mano? Porque se ele desafia e perde, ele compra mais duas, além do mais quatro. Ah, tá. Quatro mais duas. Um bote desgraçado, toma. Um bote maldito. Que rancorota. Que rancorota essa menina. E agora, o que eu faço, mano? É muito arriscado se eu fizer o que eu quero fazer. Troca pra azul. Eu vou comprar, porque vai ser mais legal. Troca pra azul. Arregou, Didi? Arregou mesmo? Não, arregou não. Não tinha o que fazer, mano. Arregou, Didi? Não, não tinha o que fazer, pô. Tá louco? Ah, arregou, mano. Era um péssimo, mas as opções. Você arregou, Alex. Você arregou, mano. Era um péssimo, mas as opções, cara. Ele arregou. É tudo arregou, mano. É, agora dá pra fazer. Agora é de boa. Ah, não. Olha que burro, mano. Eu sou muito burro, cara. Agora eu fui... Ah, agora eu entendi por que que tu arregou, hein, miguxo? Eu fiz a jogada mais idiota do mundo agora, cara. Você é louco. É. Talvez nem tanto. Mas o deck do Didi tá uma bosta. Talvez nem tanto, mano. Quer saber? Talvez tenha sido uma boa jogada. É, acho que foi sim, Didi. Não, foi uma ótima jogada, Didi. Quero vender o teu culhão agora. Quero vender o teu culhão agora pra trocar. É. Sabe, você vai aparecer o sol ou o pote, né, cara? Não, não tem problema nenhum, cara. Tô de boas. Oh, não. O importante é o pote ganhar. O importante é o pote ganhar, é. Não sendo vocês, eu tô feliz, cara. Eu também, cara. Não sendo vocês, eu tô feliz pra caramba, cara. Obrigado, galera. Apoio é isso, hein? Apoio condicional e tal. Aí, ó. Tudo que vai, um dia volta, né, miguxo? Relaxa. Vai e volta. Vai e volta, verdade. Vai lá. É mesmo, ó. Já voltou, já, ó. Já voltou, ó. E aí? E agora, hein? Oh, não. E agora? Vou dar pro pote, vai pote. Ganha essa porra aí, vai. E agora? Não vou dar pro jelpa não, não vou dar pro jelpa não. Vou dar pro jelpa não. Vou deixar o jelpa ganhar, velho. Ah, mano, esse pote não vai ganhar não, mano, na moral. Se pote não vai ganhar não, seu maldito. Ah, que merda, velho. Como você sabia a cor dele? Como você sabia a cor dele, não, mano? Hã? Como você sabia a cor dele? Obrigado, pote. Eu não sabia. Eu só deduzi que era vermelho, que ele não tinha. Caralho. É, beleza. Foi no chutômetro. Vai, acerta, acerta. Não acredito, velho. Não acredito, não. Porra, não fode, pote. Meu Deus. Cagou, hein? Se é louco. Qual cor eu tenho, galera? Ah, pote. Ah, isso já é ligado. A sua perda, hein? Ah, Vinícius, você tem razão, amigo. Tem razão mesmo. Não vai meter um mais quatro aí, não, hein, Vinícius. Pelo amor de Deus. Ah, vou desafiar a dor nem aí, mano. Foda-se. Uau. Como, cara? Eu não sabia que eu ia comprar mesmo. Pelo menos eu fico com o Carta na mão, velho. Ah, entendi. Você vai querer me trolar. Eu tô até imaginando, né? Voa, bote. Mano, na moral, cara. Voa, bote. Meu Deus. Melhor jogada, velho. Melhor jogada. Na moral, velho. Isso aqui, ó. Não! Não, mano. Ah! Cara, esse jogo é muito Troll, velho. Esse jogo é muito Troll. Muito da hora esse jogo. Caralho, muito da hora. Eu acho que eu vou fazer o Didi ganhar, mano. Não, não vai não, mano. Porque eu não... Eu tô sem carta nenhuma, cara. Ué, como você segurou? Eu não sei o número que você tava. Qual que era o número, Didi? Fala aí. É... O número que você tava. É, obviamente que eu não vou te falar, né? Tá maluco? Fala logo se tá comendo. Ah, foi mal, cara. Foi mal. Já tinha ido. Nossa! Uau! Uau, mano. Uau. Ganhou! Caraca! Ah, mas ele compra mais quatro também, então. É, quatro também. Mas sempre eu com quatro. Ah, ele joga ainda? Por isso que ele não jogava. Cala a boca, meu. Seu lixo. Beleza. Tá certo. Vai lá, Vini. Eu sou você legal contigo. Vai lá, joga aí. E o Didi virou o jogo porque ele quer me ferrar, cara. Eu já tô sentindo, mano. Meu Deus. Oxi. Oxi. Claro que não, né, Didi? Mano, eu tô falando, cara. O bot, ele sabe a carta que você tem na mão, mano. Todas as cartas, cara. Independente, cara. Ah, para de chorar, mano. Se ele já pegou... Independente se ele já viu o seu deck ou não, ele sabe a carta que você tem. Isso é muito lixo, cara. Isso é muito lixo. Quase acertou, miguxo. Quase. Quase. Nossa. É agora a hora da vitória? Mano, o bot. Agora é a hora da vitória? É isso mesmo? Que lixo, mano. Que lixo, cara. Ah, galera. Galera. Ah, então, vocês me fuderam agora. Então compra. Pô, eu tinha que iria fechar mesmo a gameplay, maldito. Ai, moleque. Que saco, vinho. O bot é muito chato, mano. É? Ai, o bot é muito roubadrão, velho. Não, bot! Vai lá. Comemora aí com o bot, cara. Comemora com o bot aí, maldito. Me dá para cá o bot, seu hacker, maldito. Lixo. Dá o caralho, Didi. Dá essa merda aqui, moleque. Ah. Pode tu ver como é que é o jogo, né, cara? Recalque não é um problema, mano. Recalque é um problema sério, cara. Recalque é um problemaço, velho. É um problemaço, cara. É fogo. Não, Didi. Meu Deus do céu. Corre, Didi. Para quê, velho? Vai, moleque. Vai, moleque. Então joga de novo, velho. Vai, vai. Quero ver se eu jogar de novo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Vou jogar de novo aqui, então. Beleza, vamos mandar aqui que é bem legal essa cor. Cor da esperança. Obrigado, bot. Não, mano. Não, bot. O bot é teu amigão, mano. Deu uma perceria, cara. Fechamento mesmo. Fechamento total. O bot nem vai... Esperança sempre nos corações. Vamos para aí, bot. Vamos trocar a esperança já, hein? Vamos trocar a esperança? Que tal a gente trocar a esperança? Acho que não. É, bora. Tá na hora. Tá na hora. É, tá na hora de trocar a esperança. Eu falei que tá na hora de trocar. Vamos trocar, velho. Ô, Gelli, mantenha a esperança aí, por favor. Consegue, não. Não dá, amigo. Impossível manter a esperança. Tem muita trollagem, né, cara? Tem muita esperança mais nessa vida, velho. Perdemos as esperanças. Ah, caramba, cara. Ah, caramba, cara. Oxe, tá comprando o que ali? Ah, não, mano. Vai lá, bot. Só mais você, vai lá. Vem aí, bot. Nossa, esse dia é um lixo mesmo, hein? Pô, bot. Caraca, bot. Trouxo, toma. Ó, que bot burro. Nem sabe usar o botão de uno. Pronto, não fala assim do meu amigo, não, hein? Não fala o quê, rapaz? Ele que se ferre, lixo. Nossa, se ele tivesse um mais dois, ia ser tão delícia. Ia ser muito da hora. Ia ser não, não é ser não. Aí ia ser maneira se o Gelli tivesse um mais dois também, né, cara? Também acho. Também acho, velho. Que isso, Vini? Ah, sai daqui, moleque. Caramba, cara. Pô, Vini, sai daí, Vini. Seu lixo. Tá bom, tá bom, Vini. Tá bom, tá valendo. O Gelli que se deu mal, eu acho. Ah, mano. Meu Deus, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Nem tanto, nem tanto. Nem tanto. Olha. Acho que o Vini se deu mal. Acho que o Vini se deu mal, hein? Qual que é a última cor do Didi? Eu esqueci, eu acho que era azul. Didi, qual é a sua cor, Didi? Putz. Ah, não? Eu tô falando, cara, o bote, o bote, ele sabe. Para de chorar, fiado, para de chorar. Não, o bote sabe, mano. Sem namodade, cara. Sem namodade. Olha isso. Aí, ó. Como você mesmo diz, comemorantes da hora, é isso que dá, velho. Pô, mas o bote rouba demais, mano. Cala a boca, Vinicius. É incrível como é que o bote rouba. Cala a boca, Vinicius. Ah. Meu Deus. Ah, vou te lascar, mano. Relaxa, Dio. O seu amigo te ferrou aí, ó. É mesmo, Vinicius? Eu acho que o jogo virou, não, é mesmo? Parece que o jogo virou, amigo. Parece que o jogo virou. Ai, 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 ai. Vai lá, bote. Se lasca aí, bote maldito. Ui. Chegou a palpipaque. Palpipaque. Coração chegou para quê? Piripaque. O louco, Jack, o que é que está acontecendo aí com isso? Eita, gente. Relaxa, meu amigo. Como ele vai? Olha como ele vai, seu trouxa. Hum, e agora? Puts, cara. Logo essa cor, mano. Puts, que droga, hein? Brincadeira, cara. Logo essa cor que eu tenho. Ai, ai. Não, com a porra, bote. Vai tomar... Vai lá, bote. Joga de novo. Esse bote é muito zoeiro, mano. É muito zoeiro, cara. Pô, vamos para a esperança, que é bem legal. Eu gosto da esperança. O vídeo já perdeu a esperança. Mano, a minha mão estava sensacional. Cara, puta que eu paro. Estava, né? Estava, né? Ah, bote. Maldito, cara. Ué, como é que ele jogou em cima do quatro verde? Caraca, que coisa chata. Ah, não. Ah, que delícia, cara. Era isso que eu queria fazer, velho. Era isso, mano. Ah, vou desafiar, mano. Estou nem aí. Putz. Estou nem aí, bicho. Na moral. Estou nem aí, mano. Não, é bom. Ô, Gélio, você quer jogar? Quero sim. Vai não. Vai acabar seu tronco uma hora. E aí, bote. E aí, bote, seu lixo. E aí, bote. Beleza contigo? Seu lixo. Ai, velho. Cara, era pra eu ter ganho esse jogo faz tempo. Eu nem ganhei muito. Não, não era não, cara. Mano, olha esse bote, cara. Olha esse bote, mano. Estou falando. Estou falando pra vocês. Eu te garanto que ele tem azul na mão dele lá, mas ele preferiu trocar pro verde, cara. Olha. Olha. Boa. Olha. Ó, o bote vai zoar o Didi agora. Fica fenomenal. É, ele vai zoar, mano. Estou falando que vai. Vai não. Sei que vai. Ah. Ah. Ah, mano. O jogo não vai acabar, não. O jogo não vai acabar nunca. Olha isso. Caracoles, cara. Olha como ela vai. Olha como ela vai. Olha como é que ela vai, mano. Nossa, sorte não é pra mim, velho. Tinha que ser azul. Desafio aí, bote. Ah, regou, né? Isso aí mesmo. Respeita. O Gê tá guardando a carta azul ali pra me zoar, né, velho? Beleza. Beleza. Beleza, gente. Essa fera, meu. Essa fera, meu. Vai, Gilão. Te dá um presente aí, hein. Tamo, Gê. Pô, valeu, moleque. Tinha troca comigo, amigo. Pô, amigo. Não, com o time não, pô. E aí, Gê? Vai não vai, vai não vai. Tô pensando em que vai ser a dele. Ai. Pô, amigo. Ai. Pô, valeu, Viniciel. Você é muito top, moleque. Obrigado, cara. Vocês são os melhores. Sempre, né, cara? O Gê tá tentando comprar carta pra me trollar, cara. Tô achando isso também. Vai lá, Dizão. Ai. Tá valendo, cara. Ai. Não te dane, parceiro. Você não sabe o que eu tenho na mão. Nem você, cara. Eu sei sim, é na minha mão. Você não sabe o que eu tenho na mão? Eu tenho dedos. É, unha e tal. Eu tenho dedos na mão, cara. Isso é fácil saber. Não, Didi. Essa cor anêmica é feia, cara. Eu ouvi 50 minutos? Eu ouvi... É... Uma hora? É isso mesmo, produção? Eu ouvi live offline? Live offline? É isso mesmo? Live offline? É isso mesmo? Eu ouvi... Mais quatro na mão do Didi. Ah, mano. Tu não fez isso, cara. Ah, eu... Mano. Desafio, desafio. A gameplay nem é pro meu canal, cara. Tô nem aí, mano. Tô nem aí. Valeu, miguz. Você é sensacional, cara. Nem ligo, mano. Neto, se ferra aí editando, tá? Tamo junto. Seu trouxa. Seu trouxa. Ah, então toma aí, miguxo. Ué, é nóis, pô. Adorei, cara. Tô me juro. Quanto mais cartas você mandar pra mim, eu vou gostar mais ainda. Não. Eu vou adorar, velho. Só isso aí, só isso aí. Eu vou adorar. Não pode mandar muita carta, cara. Ah, só de mandar carta, cara. Então tá bom. Toma daí. Belo deck que você montou pra você mesmo, cara. Nice. Vamos lá, divisão. É nóis, cara. Chora não, Didi. É nóis na loja comprando. Fala, missão. Toma você agora, vai. Joga aí. Eu sei que você quer fazer o que seu coração tá mandando, vai. Vou te dar um presente, moleque. É nóis. Tamo junto. Ah, você sempre me dando presente, né, amigo? É, cara. Você merece, cara. Eu também te dei um presente aí. Eu também te dei um presente aí. Você merece, cara. É, é. Eu também te dei um presente, amigo. Ah, cara, olha isso, esse bot, cara. Sim, bot, sim, mano. Esse bot é muito escroto, bicho. Na moral. Bot, bot, bot. Não, mas o bot ajudou o Vinicius, cara. Ah, esse bot é muito burro, mano. Na moral, deixa eu te contar aí. O que ele tem de esperto, ele tem de burro. Meu Deus, cara. O que ele tem de hacker, ele tem de burro pra cacete, mano. Na moral. Ah, valeu, bot. Bem que você tentou, hein. Tenta mais de novo, depois. Tenta na próxima. Tenta de novo aí, Vinicius. Trouxa. Ah, o bot não tem verde. Então joga de novo, bot. Que maldito, bicho. Trollou, trollou vivo, mano. Que maldito, trollou, mano. Caralho. Trollou. É, ué. Tama aí. Vai lá. Então vai lá, então. É, aí. Tamo junto. Ô, Gê. Pra você, do fundo do meu coração, velho. Verde, mantém verde. O bot não tem verde, cara. Não, vou deixar ele ganhar, rapaz. Tá louco? Não, tem muito lixo, cara. Desafie aí, Gê. Isso. Boa, moleque. Pô, seu burro, o bot vai ganhar. É, caralho. Melhor o bot do que o Didi. Você acha que eu quero que o Didi ganhe? Caralho, cara. Caralho, bicho. Pô. Mantém direito. Caralho, bicho, mano. Bicho, bicho, hein, moleque. Caralho, bicho. Caralho, bicho.